Frustração total, nada que foi prometido foi entregue. Cadê a picanha para o povo? Cadê a volta do emprego? O desemprego aumentando? Então, a desesperança total. Coisas que eram apenas de palanque não estão se consolidando. Vocês vão, aguardem, você vê. O presidente Lula teve essa sorte desse 8 de janeiro, tirou a atenção, agora vem a história de joia. Mas daqui a pouco as pessoas vão ver que quem está no comando é ele, quem vai ser cobrado é ele. E até agora não fez nada de produtivo para o nosso país.